Hoje os cachorros de raça pegam as cadelas no si Hoje os cachorros de raça pegam as cadelas no si Hoje os cachorros de raça pegam as cadelas no si Hoje os cachorros de raça pegam as cadelas no si Hoje os cachorros de raça pega as cadelas doce Hoje os cachorros de raça pega as cadelas doce Hoje os cachorros de raça pega as cadelas doce Hoje os cachorros de raça pega as cadelas doce Hoje os cachorros de raça pega as cadelas doce Hoje os cachorros de raça pega as cadelas doce Hoje os cachorros de raça pega as cadelas doce Amém.